Amei, você põe a mão na mão Minha escada, estou em vento De casa eu vou sem perder a minha fé Eu não sou a terra, você sabe como é Ou vai de novo dia, que esse bem está de pé Alguém falou, de novo vou falar Se Cristo vive em mim, o velho homem morrerá A marca de palma, que a carne me está Deixar a decisão, vai com Cristo caminhar Alguém falou, de novo vou falar Se Cristo vive em mim, o velho homem morrerá A própria promessas que ele me deixou Na direção do povo, sendo devido Ei, 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 ei Diga amém, ou quero como ter Estou abaixecido numa ordem gris Ele é meu alvo, sai que eu não vou me perder Vem, 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 vem A marca de palma, que a carne me está Deixar a decisão, vai com Cristo caminhar Alguém falou, de novo vou falar Se Cristo vive em mim, o velho homem morrerá A marca de palma, que a carne me deixou Na direção do povo, sendo devido E aí, ei, 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 ei O nome é minha, com fé, eu vou morrer Forra a visão de mal, o meu amor é Cristo Levando a minha luz, ninguém vai me perder Ei, 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 ei O nome é minha, com fé, eu vou morrer Estou abaixecido com a dor de Cristo Ele é meu alvo, sai que eu não vou me perder Ei, 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 ei O nome é minha, com fé, eu vou morrer Forra a visão de mal, o meu amor é Cristo Levando a minha luz, ninguém vai me perder Ei, 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 ei O nome é minha, com fé, eu vou morrer Estou abaixecido com a dor de Cristo Ele é meu alvo, sai que eu não vou me perder Ei, 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 ei O nome é minha, com fé, eu vou morrer Estou abaixecido com a dor de Cristo Ele é meu alvo, sai que eu não vou me perder Porra a história, estou me feito O dia mais vou ser a minha fé Vamos abraçar Senhoras e senhores Aplausos Aplausos Aplausos